Hoje eu acordei, do quarto não saí, confesso estou perdido Eu sempre te amei e nunca te falei, veja só como eu estou Louco por você, ligo a TV, te vejo nua e te preciso Fecho os olhos pra te ter aqui comigo, somente assim eu posso te sentir Mil perdões por toda essa franqueza, tão deselegante com você Mas meu coração me deu coragem nessa carta e eu declarei o meu amor Eu escrevi teu sentimento num papel, não rasgue e leia por favor São frases de amor, a ilusão de ter você me fez assim Um sonhador tão infantil, que nas palavras encontrou A forma de dizer o quanto é sincero esse amor Hoje eu acordei, do quarto não saí, confesso estou perdido Eu sempre te amei e nunca te falei, veja só como eu estou Louco por você, ligo a TV, te vejo nua e te preciso Fecho os olhos pra te ter aqui comigo, somente assim eu posso te sentir E o meu Deus por toda essa franqueza, tão deselegante com você Mas meu coração me deu coragem nessa carta e eu declarei o meu amor Eu escrevi meu sentimento num papel, não rasgue e leia por favor São frases de amor, a ilusão de ter você me fez assim Um sonhador tão infantil, que nas palavras encontrou A forma de dizer o quanto é sincero esse amor Eu escrevi meu sentimento num papel, não rasgue e leia por favor São frases de amor, a ilusão de ter você me fez assim Um sonhador tão infantil, que nas palavras encontrou A forma de dizer o quanto é sincero esse amor